Como tá a progressão do colar, falta 4 Comprei mais um hoje Tamo com 2 aqui, mais 2 aqui, falta 2 Ô galera, ninguém tem um recipezinho pra vender pra mim não, cara? Ô aqui, ó Eu tenho certeza Certeza O cara que é dono desse recipe Tá na live E tava 39k, não pagarei Se botar 26 eu compro na hora Tipo, mano, 26 é um preço bom Tá ligado? Bom, bom, bom Compro na hora 27, paga 27 Não, 27 é um bom preço pra ele, cara Tem um de defesa Pô, verdade, defesa também pode usar, né? 31? Pô, mano, tira 4kzinha aí, velho Faz 27 que eu levo, velho Quanto eu procurar lendas, pago 50k de gold Triste, T2, só pra ver se vem X-Draco Ô Lucas Dá pra fazer, mano Mas como a gente vai fazer um evento No dia, pai e tal Vai ser legal, né, cara? Craftar de uma vez Mas eu sou ansioso também Daria, daria Mas ao mesmo tempo Eu vou deixar assim Pra nós fazer tudo no mesmo dia Mas só pra gente fazer aquele rolê legal Pá, não, não, não Porque assim, as pessoas chegam e falam assim Pô Quantos colares você tem? Aí eu falo Pô, 2 Se eu juntar Faz sentido? Ah, é mais pelo rolê, né? Mas poderia juntar agora Mas eu vou juntar tudo no dia É legal Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoens.com.br E aí